Salve rapaziada do YouTube, beleza? Quem tá falando aqui é o Konan com mais um videozinho pra vocês E nesse vídeo aqui, mano, vai ser mostrando, né, se o meu mamute vai dar filhote ou não No caso, ele vai crescer aqui agora E eu vou mostrar pra vocês aqui A utilidade do mamute, porque que eu criei o mamute Logicamente, né, mano, todos devem saber porquê, a maioria, mas Eu sei que tem muita gente que não sabe ainda, né, é novato, etc E eu vou mostrar a funcionalidade do mamute, né Eu tô vendo aqui, falta um minuto pra nascer aqui, pra ele tá ficando grande, né Ele tá ficando enorme, que aí vai ficar na forma normal dele Aí eu vou ter que selar ele e depois aumentar a qualidade Então, eu vou, vai ter, né, essa partezinha aqui dele nascendo Depois eu vou mostrar selando ele e depois eu vou mostrar o porquê eu queria tanto o mamute, né E mostrar porquê tem que ter um, caso você for coletor ou crafter, né, mano Vocês vão tá entendendo Então, aqui falta 50 segundos Agora a questão é, será que vai vir um filhote ou não, né Eu acabei acordando mais cedo aqui hoje, só pra gravar isso, né Se vier um filhote, eu não vou acreditar, tá ligado Porque eu sou muito azarado E, mano, é bem difícil, tá ligado Uma pessoa que é bem azarada nesse negócio E ganhar esse tipo de coisa, né Então, eu tô contando só com uma multigrande por enquanto Mas, aí eu tenho fé que vem um filhotinho aqui agora, né Porque se vier, é 170M a mais E, querendo ou não, eu vou acabar lucrando aí, né Por causa que é muita, muita prata, né, rapaziada Que vai tá recebendo, né Então, vamos ver aqui Falta 20 segundos 15 segundos agora, rapaziada 15 segundos E, mano, nosso mamutão vai tá ficando enorme Tá ligado E vamos tá lá indo Colocar ele pra coisar, né Ficar selado, né Ou, sei lá, ele Então, é isso Ele cresceu E, adivinha só Não veio o filhote porque eu sou azarado Já me imaginava, né, rapaziada Então, vamos lá, então Agora eu recebi aqui o mamute manso, né Coisa linda Faz muito tempo que eu não tenho um mamute Porque é bem difícil ter um mamute nessa época aqui, né Então, faz muito tempo Eu vou tá comprando couro, né Vou ver como tá o couro lá Se por acaso eu não, é Caso seja muito caro o couro, né O T8, 20 couro Eu acabo craftando ali Porque eu tenho no baú Mas é que eu não quero craftar Eu quero mostrar pra que que serve, né A região aqui tá super lotada Como tá vindo aqui agora Nossa, olha essa skin, cara Nossa senhora Essa skin é rara demais, cara Essa skin é muito rara, velho Caramba Ó, vamos ver É couro T8, né Perdão se vocês ouvirem o teclado daí 20 couro T8 aqui Mas tá barato até Vai dar só 600k Tranquilo Caramba, peraí 600k vai dar só Então, 20 couro T8 E vamos comprar aqui, né Salada de Kraken, né mano Você vai vir aqui, ó Salada de Kraken E você vai tá comprando aqui, né 6.3, né E eu vou tá mostrando pra vocês aqui O porquê que eu queria o mamute, né Comprando aqui Vai dar, vai dar ali 500k Caça de salada, né O porquê eu comprei a salada de Kraken, mano É porque tem uma chance, né Tem uma chance não Aumenta a qualidade em 222, né De fabricação por 2 minutos Então eu vou acabar selando o mamute, né Eu vou lá também na cidade De Martilock aqui também E vamos tá indo no NPC de selaria, né Pra tá selando esse mamute Vai gastar uma prata, né Normal Ainda vai gastar foco, né Imagina se eu for lá, sei lá E esqueço de usar a salada Nossa, vai ser muito meme Papo reto Cadê a selaria aqui, ó Tem que ter um Eu acho que é um cavalinho aqui Um 150 Um 100 999 Um 100 É bom naquela de cima mesmo ali Agora a gente vai tá fazendo nosso mamute, né É Caso ele não vinha em obra-prima Eu vou tá colocando ele excelente E depois eu vou tá vendendo as coisas E tá roletando Reoletando pra obra-prima, né Mas o mais importante É que vai ter meu nomezinho nele, né mano Feito por Gwenster ali É Do meu personagem, né É Pra tá Dando esse negócio, né Vamos lá então Vamos usar a salada de Kraken aqui agora Vamos tá vindo aqui na selaria agora Exibir todos Aqui, ó Isso aqui Ó Vamos tá usando 10k de foco E vamos ver, né Se vai vir Nossa, eu sou muito azarado, cara Eu falo pra vocês, mano Eu sou muito azarado, cara Vem com a idade normal, cara Cara, eu usei a salada de Kraken E veio normal, cara Cara Cara, não tem condição Tipo, eu sou muito azarado, cara Pra esse tipo de coisa Como que veio normal? Caramba, cara Não veio nem me inserir Isso é pessoal, cara Cara, que maluco azarado Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu, cara Deixa eu ver se é cara Pra roletar esse bicho, velho Meu Deus do céu Eu não sou Eu não sou sortu pra essas coisas, não, cara Não tem como, mano Ó Até peste a gente não vai, mano Olha o cara Ó Vou torrar minha prata todinha aqui, ó E não vai, ó Ó Muito azarado, cara O cara é muito azarado Não tem como Então, rapaziada Um carro de prata Tô rico, milionário Daqui a pouco Eu coiso aqui Eu Eu vendo os itens ali, pô Então, vamos lá Vou mostrar porquê Que eu queria tanto o mamute, né Espero que meu urso esteja Onde eu Espero que ele esteja, né Aqui em Portal Martilock E vou mostrar o porquê Que eu queria o mamute Logicamente que eu vou colocar A obra-prima Olha lá, ó Feito por Gwengster Nossa, é muita tonelada, rapaziada Que esse vídeo carrega Vamos lá, então, rapaziada Pra quem sabe, né, mano Tudo tem peso aqui nesse jogo, né Muito peso Então, vou mostrar pra vocês aqui O porquê que eu queria o mamute E vou criar a obra-prima, né Mano, vamos lá Deixa eu achar só meu urso aqui, mano Aquele aqui, ó O meu urso, mano Ele carrega bastante peso, né, mano Como Carrega bastante peso O peso é aceitável, né Mas, logicamente Se você for parar pra ver, ó Eu vou colocar aqui no javali Algumas coisas, tá ligado Pra vocês, ó O javali Ele já fica super pesado, tá Só com isso aqui de item Que eu carrego 4M de item aqui Ele já fica super pesado, cara Ele não consegue levar nada Beleza? Então, o javalezinho É bom pra transporte? É Mas Só em zona vermelha Essas coisas Agora, se for na amarela É melhor um urso Aqui, ó Vou montar nele aqui Vou montar no urso aqui Logicamente, mano Deixa eu colocar uma bolsa também aqui, mano Uma bolsa aqui, ó Uma bolsa aqui Só pra Ficar humilde, ó Vamos colocar uma bolsa E uma bota aqui 20% Com essas coletas aqui, beleza? Então, você vai estar vindo aqui, ó Vou colocar aqui também Eu conseguiria transportar, mano Pra Ó 123% Se eu comer uma torta ali De 30% ali Mas vocês vão ver Que eu tô carregando 17M aqui 16M 400, né De item E querendo ou não Eu teria que andar muitas vezes Porque ainda tem ainda Muito dinheiro aqui envolvido, né Muito peso aqui Logicamente Num baú de 100M Quando você tem 100M de coleta Esse aqui não tem 100M não, tá, gente? É uma moça pesando aqui, tá? É Naquele baú meu de 100M de coleta Eu não consegui transportar tudo Porque é muito, 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 muito pesado, cara E vocês podem ver que carrega pouco Eu teria que fazer várias viagens Tanto pra Tete Forna, mano Deixa eu vir aqui Se eu sair negócio da black aqui Eu tenho que fazer várias viagens Tanto pra Tete Forna Tanto pra Pra Alien Rush Tanto pra Pra Forte Sterling Bridgewatch Por quê, mano? Porque eu gosto de refinar os itens, né? Eu gosto de refinar os itens E eu não vou conseguir refinar, mano É Tipo assim Não é que eu não vou conseguir refinar Eu vou demorar muito Pra tá levando os itens Porque, mano Sem o mamute É muito complicado Agora eu vou montar o mamute aqui Depois de alguns anos, né? Finalmente Eu recuperei o meu mamute, né? Vou montar nele aqui E vocês vão ver, mano Que foi pra 16% de peso, mano Cara, ele meio que carrega Ele é excelente Ele tem 257, mano É Não, 25 mil É, 25 mil Falei errado 25 mil, né? Quilos aqui Beleza? E o urso aqui, mano Tem apenas 3 mil, mano Então se eu quiser aqui Transportar aqui Vai faltar espaço no inventário agora, mano Essa é a questão do mamute, ó Você fica sem espaço no inventário Você não vai faltar seu peso agora Vai faltar inventário pra você Logicamente, mano Que você pode estar carregando Outro tipo de item Pode levar vários Hobbies de clérigo É Vários É Armaduras de placa Do mesmo tier Mas vocês podem ver aqui, ó Ele leva Meu baú inteiro Tranquilamente, mano 33% Eu não preciso nem de bota E nem de bolsa Ele simplesmente, mano Vai conseguir carregar tudo Com o pezinho dele, mano Mano Faz muito tempo Que eu não uso o mamute E isso aqui, mano É muito satisfatório E você fala Nossa, o mamute é lento O mamute é lento Cara, o mamute não é lento, cara Faz 10 viagens Tá ligado? 10 viagens de urso De elite Que é a segunda montanha que é a mais peso no jogo Faz 10 viagens com ele E faz uma de mamute E vamos ver quem transporta mais item Para os lugares específicos, mano Tá ligado? Se fosse assim Ele não seria tão caro Se ele fosse ruim Porque eu já não entendi reclamando Que ele é um pouco lento Pra não começar Ele fica nessa velocidade aqui, né Ele fica nessa velocidade padrão aqui Que ele tá agora Mas tem aquilo, né, mano Ó Vamos ver pra teleportar Nossa senhora 68M, velho Que peso, cara 68M pra teleportar Não tem um K, velho O cara não tem um K na conta Então, rapaziada A maior utilidade dele é mesmo É, no caso O mamute de transporte É tá conseguindo levar um monte de coisa, né, mano Em pouco tempo Em pouco tempo Porque, mano Eu vou gastar em cerca de menos de uma hora, mano Eu acho, né Pra transportar de Martiloc Pra Lean Rush Pra Forte Sterling Em vez de eu fazer, tipo 15 viagens de urso E lembrando Eu tô dando exemplo aqui De vários recursos aqui Pela questão que eu não tenho Mais tanta coleta, né Eu tô com 30M de coleta só, né Lá no baú 30 e pouco M de coleta no baú E, mano Quando eu tiver com muito, muito mais coisa Vamos supor Se eu tiver com 8 packs de fibra T6, mano Eu vou fazer só uma viagem Só pra Lean Rush Então A utilidade do mamute é o quê? Levar craft Levar refinamento Porque, querendo ou não Eu vou refinar lá E quando você refina Ficar mais pesado ainda Então Eu vou ter que tá trazendo Pro lugar específico também Pra tá craftando Vou craftar E depois, mano Vou tá trazendo pros mercados Logicamente Onde que eu vou vender? Black Market Ah, mas você vai colocar Seu mamute na Red? Nunca Nunca Não Na Red eu vou transportar De Java ali Fica tranquilo Não sou louco desse nível, não Mas é isso, rapaziada Eu tô super feliz aqui Nossa querida aqui Ficou grandão Infelizmente Não veio o filhote Queria muito que tivesse vindo Pela questão que eu ia estar Sorteando pra vocês O mamute de transporte também Mas eu vou estar tentando Farmar aí o mamute Pra vocês Beleza? Spoiler aí Eu vou tentar Farmar o mamute Pra vocês Talvez eu compre Outro filhote também E a gente vai botar Uma meta de inscrito aí Né, mano? Pra gente tá conseguindo Sortear esse Mamutão, né? Mas até lá, mano Vocês vão ter que aceitar Por enquanto aí Né, mano? Aceitar Caramba, cara Mano Eu acho que já enrolei Desse vídeo aqui Então, mano Já deixa o likezão Comenta alguma coisa Se inscreva-se no canal E também Apoie o canal aqui Se virando membro, cara Seja membro aqui Que em breve Tô lançando PC Gamer Se tudo der certo Porque, mano Se querendo ou não Quando eu lançar Esse PC Gamer Eu vou conseguir Fazer vários conteúdos Até ZVZ, mano Até ZVZ Gravando pra vocês E aquilo também Eu não consigo gravar Tocar com meus amigos Ou com o pessoal aqui Porque o meu PC Não consegue jogar E ficar no Discord Eu uso o Discord pelo celular E, mano É complicado assim É meio complicado mesmo Mas, tudo bem É a vida Tamo na batalha aqui E todos os dias Vocês apoiam o canal Eu fico bastante feliz E, mano Eu tô sorteando prêmio Lembrando, né? De sete dias de prêmio Link na descrição também É... É isso, rapaziada Muito obrigado Por acompanhar o conteúdo Vocês são brabíssimos, cara Brabíssimos mesmo E, mano Eu tenho certeza Que eu não estaria aqui, mano Se eu não fosse Pelo apoio de vocês Vocês realmente estão mudando Muita coisa na minha vida Ok, rapaziada? Eu garanto isso Então, valeu Até o próximo vídeo Valeu, falou E no próximo vídeo Eu vou estar mostrando Crafetano Tchau, tchau Valeu, rapaziada Muito obrigado mesmo Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho